Gabriel da Silva Firmino, de 17 anos de idade, foi assassinado próximo da casa onde ele morava, na Vila São Francisco, Zona Norte de Terezina. Segundo a polícia, Gabriel não percebeu nada e foi ao encontro de outras pessoas. O homicídio foi durante a noite de segunda-feira. A vítima foi surpreendida neste local e tentou reagir. Agonizando, Gabriel conseguiu andar por cerca de 30 metros até cair próximo deste porte. A área foi isolada pela perícia. Eu só vi a zoada pulando bem aqui, aí quando pulou aqui, a grade ali é fechada, a boca da noite. Aí os cachorros ficavam latindo. Quando eu saí fora, só estava o lastro de sangue. Aí eu fiquei nervosa, eu fiquei passando mal e meu marido perguntou o que era que eu tinha visto. Não, menino estanguentado, mas eu não vi quem era não e nem tenho nem suspeita de quem. Depois foi que disseram que era o menino aqui da minha vizinha aqui do outro lado. A vítima foi morta com três facadas. O principal suspeito é um amigo conhecido como Lennon. O acusado está foragido. As três facadas foram desferidas no tórax, no braço direito e no ombro. A delegacia de homicídios está ouvindo as principais testemunhas sobre o crime. É o depoimento do próprio pai, que relatou para os policiais, da homicídios, que atendeu o local, que esse indivíduo conhecido como Lennon atraiu a vítima para o local, esfaqueou, até porque diz o pai que um outro filho já tinha sido lesionado por esse Lennon, que pretendia vingar a morte de outro indivíduo conhecido por Buchecha, que foi morto naquela região. Contudo, a própria vítima, antes de morrer, agonizando, disse que quem tinha esfaqueado era esse indivíduo. Eu vou passar para o delegado competente da área, da Zona Norte, para que o delegado faça toda a investigação de segmento e peça logo a prisão preventiva desse indivíduo. Obrigado. Obrigado.